Vamos começar com o técnico Nico, que já está regressando ao México, passou alguns dias aí em Dubai de férias, mas em contato com a diretoria do Cruzeiro, desde que foi contratado, o Nico participa integralmente do projeto. Os nomes que o Cruzeiro busca no mercado, claro que não é aquilo que o próprio Autuori já tinha dado uma entrevista de dar a chave da toca para o técnico, mas é importante que ele participe do processo. Os nomes que são consultados pelo Cruzeiro, claro que tudo a partir de agora também terá o aval dele. É um jogador que encaixa nas características, isso é importante para não contratar somente por contratar, a não ser aqueles atletas que eles dispensam apresentações, aí você contrata e qual técnico não vai querer. Então é assim que o Cruzeiro vem trabalhando na montagem do elenco, quem vai ficar, quem vai sair, quem começa a pré-temporada normalmente e aí o Nico trabalhando com o departamento de futebol nesta montagem do elenco. Daqui a pouco vamos atualizar o que tem do Cruzeiro no mercado, hoje foi um dia sem muitos avanços, mas tem uma notícia bem legal, uma apuração em conjunto com os colegas do portal Deus Medibre, é que o Cruzeiro iniciou as conversas e a expectativa é de um desfecho positivo para renovar o contrato do Garoto Japa. O Japa já tem um contrato longo com o Cruzeiro, que é até o final de 2026, mas é que o Cruzeiro agora propõe uma valorização salarial. E o que a gente apurou é o seguinte, o novo vínculo, a ideia é ir até o final de 2027, o Japa tem um aumento agora salarial e à medida que ele for atuando com a camisa do Cruzeiro, uma meta de jogos, ele passa também a conquistar uma remuneração maior. Então faz X jogos, passa para tanto, mais uma quantidade de jogos, aumenta tanto. E assim o Cruzeiro trabalha com uma valorização e também com busca por metas por parte do atleta, ou o staff do Japa que participa dessas conversas, sabe também que é um garoto de muito potencial e vê no futuro aí no Cruzeiro o Japa sendo uma peça muito importante. O Japa também cria da toca, gosta muito do Cruzeiro. Então as conversas estão avançando, vamos aguardar quando isso será oficializado. Mas hoje a chance é boa do garoto continuar na toca da Raposa 2 e eu não tenho dúvida nenhuma que após terminar o ano de 2023, o Japa é uma certeza para a temporada de 2024. Garoto muito bom de bola e que deixou uma impressão maravilhosa aqui no Cruzeiro. Sobre as negociações, Cruzeiro segue aguardando o desfecho do Everton Ribeiro. Claro que o Cruzeiro vem conversando também com outros atletas e o Everton Ribeiro, ele poderia ser, claro que ele é uma realidade, mas seria uma opção dentro do mercado. Caso ele fique livre no mercado, o Cruzeiro parte para tentar a contratação do atleta. Pelo menos as informações que eu tenho é que lá atrás, quando o Cruzeiro foi fazer o planejamento, não se pensava no nome do Everton Ribeiro, mas com esse embrólio com o Flamengo, a renovação que não acontece, tem que ser resolvida a questão, pelo menos imagino, dentro desta semana, se ele ficar livre no mercado e o Cruzeiro tenta a vinda do jogador. Mas o Cruzeiro monitora apenas a questão e espera o Everton Ribeiro definir o seu futuro. Sobre Fernando, a história ainda sem um final feliz, sem um ponto final, porque depende da saída dele do Sevilla. Fernando também não vai simplesmente abrir mão do que tem ainda para receber, então tem que ter um acordo com o Sevilla para ele rescindir e voltar ao Brasil já no início da temporada. Ficando livre é outro que o Cruzeiro mantém em conversa, mas espera também esta resolução na vida do Fernando e se ele realmente vai rescindir o contrato. Ficando livre no mercado é outro nome que o Cruzeiro parte para tentar a contratação. Gabriel Veron ainda não voltou o contrato assinado do Porto. Falta isso para o Cruzeiro oficializar a contratação do atleta, da parte do Cruzeiro está tudo assinado, o jogador também está tudo assinado, o Cruzeiro tem um aceite via e-mail por parte do Porto, é só o Porto lá deixar feriado. Também não é uma questão assim que o Porto vai ver com uma urgência absurda, não é um jogador que ele está contratando, é um jogador que ele está emprestando, mas isso vai sair e aí tendo a assinatura o Cruzeiro faz o anúncio oficial. Falo que eu não vou falar, mas eu acabo falando porque é muita gente também perguntando e é um assunto que está aí no noticiário, então não dá também para simplesmente ignorar essa questão. Hoje eu falei até com um dirigente do Leon e ele, primeiro ele falou, qualquer jogador do Leon sai mediante a proposta. Ele não quis confirmar uma conversa em andamento com o Cruzeiro sobre Lucas Romero, mas a resposta dele foi muito clara, se tiver proposta e agradar não tem nenhum jogador que vai ficar lá no Leon e ele até admitiu que possa surgir essa possibilidade, mas ele não quis dizer se já estava em estágio avançado, enfim, mas é a apuração que eu tive ao longo desta terça-feira. Todo mundo sabe um desejo ainda mais forte do Romero de voltar a Belo Horizonte, família também, então o jogador pode deixar o Leon, Cruzeiro tenta aí nas conversas acertar qual o valor a ser pago ao Leon, pelas informações dando tudo certo será abaixo de um milhão de dólares, então o Cruzeiro trabalha para isso, depois é acertar com o Romero, aí eu acho que não terá dificuldade, mas tem que conversar também com o empresário Christian Braganic, que é quem cuida da carreira do jogador, tendo aí uma situação concreta mesmo, de avanço, a gente volta com a informação aqui no canal, tá falado pessoal? Um abraço, até a próxima, vamos que vamos!